Na Praça da Figueira, o Jardim da Estrela, no fogareiro aceso é que alargue, ao canto do motor, na esquina do inverno, o homem das castanhas em verão, não tem eira, nem beira, nem gloria, e a pergola como um desafio, é um carro do chupado, na sua vida, e isso não mata a fome, mata o ferido, um carro que se aburra, os chapéus buracão, o peito, uma castanha que não arde, nem a chuva nos olhos, nem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde, e ao pé do campeão, acaba o dia, hoje nunca contrai a vida da pobreza, E a pergola pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a triste, tem carpes e boas, quem tem, e a estalar em fincentas na brasa, Quem quer quentes e boas, quem tem, e a estalar em fincentas na brasa, quem quer quentes e boas, quem tem, e a estalar em fincentas na brasa, O transporta, nem a miseria ambulante, na saia da cidade o dia inteiro, é como se empurrasse, um ator no viante, é como se empurrasse um roeiro, quem sabe a desventura do seu fado, tem hora para o amante das castanhas, Quem quer quentes e boas, quem tem, e a estalar em fincentas na brasa, quem quer quentes e boas, quem tem, e a estalar em fincentas na brasa, Quem quer quentes e boas quentinhas, quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais amor para casa,